Olá, estamos de volta. Vamos apresentar hoje a nossa aula de número 4. Nós estamos falando da revista do quarto trimestre de 2018, que tem como título Questões da Atualidade, Instruções para a Igreja em Tempos de Crise. Hoje nós vamos falar sobre o Estado Democrático de Direito. É a lição de número 4 e o textuário está no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que nos diz o seguinte, Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Nós temos aqui, nesse textuário, implicitamente, a questão do Estado Democrático de Direito. Então, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Nós temos aqui a questão da participação coletiva, da participação popular. Então, na multidão de conselheiros há segurança. Estamos vivendo no Brasil tempos difíceis, tempos aflitivos e as pessoas têm a expectativa de grandes, de profundas transformações que certamente são necessárias para que esse país continue avançando, que ele continue caminhando para frente. Porém, há um grande risco aqui, nesse desejo de grandes transformações, é que algumas pessoas, de uma maneira sutil, elas comecem a fazer propostas, vamos dizer assim, um tanto quanto messiânicas, de solução para esses problemas, que não são problemas fáceis. E, muitas vezes, as propostas dos candidatos nas esferas do poder público são propostas simplistas para problemas grandemente complexos. E nós precisamos interagir, nós precisamos entender esse processo para que sejam colocados nos cargos de importância desta nação as pessoas certas. Nós vivemos no Brasil debaixo da égide do Estado Democrático de Direito. O que é o Estado Democrático de Direito? É uma proteção jurídica para garantir os direitos fundamentais do cidadão. Então, os nossos direitos, como pessoas, os nossos direitos fundamentais, eles são resguardados no Estado Democrático de Direito. Então, o Estado Democrático de Direito é um código de leis para garantir os nossos direitos fundamentais, que são os direitos à vida, os direitos à educação, os direitos à segurança. Então, aqueles direitos inalienáveis do cidadão, eles têm uma proteção jurídica no Estado Democrático de Direito. Isso é algo importantíssimo para ser compreendido. Nós temos alguns valores que são nossos, nós temos alguns direitos que são nossos, e esses direitos são resguardados pelo Estado Democrático de Direito. Coisa linda, coisa maravilhosa. Nós não estamos vivendo no Estado, por exemplo, monárquico de direito. Não há nenhuma relação entre o Estado Democrático de Direito e o Estado Monárquico de Direito. Nós não vivemos numa monarquia. Então, numa monarquia, o poder está concentrado numa única pessoa. Aliás, o rei Luís XIV disse uma frase que se tornou uma frase lapidar, o Estado sou eu. Porém, no Estado Democrático, o poder é exercido de uma maneira representativa. O poder pertence ao povo. E o povo delega esse poder votando nos candidatos que o povo entende serem os ideais para governar os destinos da nação. Então, no Estado Democrático de Direito, nós temos a soberania do povo, não a soberania do indivíduo. E aqueles que exercem cargos políticos, eles exercem esses cargos políticos como representantes do povo. Aliás, é isso que diz o artigo 1 da nossa Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que o exerce por intermédio dos seus representantes pelo voto direto, de acordo com esta Constituição. Então, o governo legítimo é o governo representativo. Porque o poder, de acordo com o Estado Democrático de Direito, o poder emana do povo. Isto é, o poder pertence ao povo, que o delega aos seus representantes. No Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 16, Jesus diz, Então, a igreja tem uma missão no que diz respeito ao Estado Democrático de Direito. A igreja é a agência de Deus para a redenção da humanidade. Então, como luz do mundo e sal da terra, ela tem um papel a ser desempenhado no que concerne ao Estado Democrático de Direito. E eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos muito importantes na relação entre a igreja e o Estado Democrático de Direito. Em primeiro lugar, a igreja é convocada para orar e contribuir para a promoção da paz. A oração. A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que estão em eminência. Nós não podemos nos isolar do processo político. Nós devemos orar pela segurança, pelo bem-estar e pela paz desta nação. Então, há um papel a ser desempenhado, que é a oração na busca de harmonia, na busca do estabelecimento da paz neste país. Em segundo lugar, a igreja deve orar e agir em prol da justiça. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e justiça. Então, a igreja deve orar e agir em prol da paz. Se ela se isolar dentro das suas quatro paredes e se omitir, certamente que nós teremos o inverso da paz. Nós teremos o aumento da corrupção. Nós teremos o aumento da insegurança nesse país. Nós teremos o aumento da prática de arbitrariedades. Porém, a justiça deve ser a nossa prioridade, deve ser o nosso alvo. Aquilo que é justo agrada a Deus. E o inverso também é verdadeiro. Quando ocorre a prática da injustiça, isso desagrada a Deus profundamente. E aquela pessoa alcançada pelo Evangelho, nascida de novo, é alguém comprometido na promoção da paz e da justiça. Em terceiro lugar, a igreja deve instruir os seus membros sobre as questões de cunho político-social. Isso significa que discernir a importância, a realidade, a importância do Estado democrático de direito é vital para a igreja no cumprimento da sua missão, no cumprimento do seu papel. Essa é uma palavra-chave. Instrução. É o conhecimento que conduz a pessoa à participação, ao entendimento a respeito dos seus direitos e obrigações. Em quarto lugar, a igreja deve incentivar o amor e respeito à democracia. A democracia é um grande legado. O princípio democrático começou na Grécia Antiga. Foi sendo negligenciado ao longo da história. Resgatado na Reforma Protestante. Aliás, a democracia nos governos, nas práticas do dia a dia do ser humano, é um legado da Reforma Protestante. E nós precisamos aprender, como cristãos reformados, a amar a democracia e a não permitir que nenhuma aspiração pessoal, que nenhuma proposta humana, coloque abaixo essa virtude tão importante. O amor à democracia. O amor ao Estado Democrático de Direito, que é uma instituição de proteção jurídica aos direitos inalienáveis do ser humano. Estamos chegando ao final desta aula. Deus te abençoe. O amor ao Estado Democrático de Direito 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 de Dire